Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, no amor Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem sentir Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Eu vejo um certe Verão Selem Sele Obrigado.